Estamos de volta depois da melhor semana do ano e hoje como convidado, aliás, convidado não, né? Como proprietário da nossa cadeira cativa, Luciano Schulker. Que prazer estar aqui novamente. Olha, segunda vez convocado já, hein? Segunda vez convocado. Quando a fase tá boa, até você serve. E como sempre aqui na bancada ao meu lado, Daniel Campos e Rodrigo Junqueira, o Junks. Até agora eu sou sem voz. Eu não sei se é pela gripe que eu tava na semana passada ou se foi pelo jogo de quinta-feira. Junks, o que foi aquilo? Que emoção, senhores. Um futebol de primeira, indescritível, dá esperança, dá alegria, não sei o que falar também, mas se for assim, se se repetir esse futebol por mais alguns jogos, dá o que falar aí, viu? Ô Lu, eu acompanhei sua transmissão pelo Facebook, depois, claro, porque eu tava no jogo. Cara, fazia tempo que eu não te via tão feliz. Conta pra gente os bastidores desse jogo aí. Cara, foi realmente diferente. Eu tive um problema seríssimo, porque eu cheguei, eu tava no Rio de Janeiro de domingo à quinta-feira, voltei pro jogo e meu voo atrasou. Na verdade, ele saiu do horário, mas quando eu tava descendo, estourou um pneu de um avião que pousou antes de mim, a gente teve que esperar 40 minutos, então eu cheguei 10 minutos atrasado. Isso é o que você falou pro seu chefe ou é verdade? Não, não é justo. Tá gravado no meu remédio, quem viu, viu. Mas a única coisa que eu fiquei triste é que eu perdi a festa da torcida lá antes da partida, que foi maravilhosa. Eu vi pela São Paulo TV, vamos dar um merchanzinho aqui, né? Eu assisti tudo pela São Paulo TV, foi demais. Agora, o pós-jogo foi realmente muito legal. A gente tem feito umas lives de dentro do vestiário, com os jogadores saindo, com as pessoas que estão ali dentro. E tava um clima ali do tipo... O que foi muito legal é que tava a festa, mas todo mundo com o pé no chão, sabendo que não tem nada resolvido. Quarta-feira agora em Toluca a gente tem a segunda partida e se Deus quiser e fizeram por merecer, vamos chegar às quartas de final da Libertadores. Foi muito legal. E aí, Dani? Cara, se tivesse como escrever um roteiro, acho que não seria tão bom. Porque além de ganhar de 4x0 e jogar o que jogou, recuperou todo mundo que tava com a moral mais pra baixo, cara. Então o Michel tem a chance de fazer o primeiro gol e ir pro símbolo, o Centurion jogar o que jogou e virar uma peça importante. Nunca critiquei, hein? Você não fez nenhuma... Quem criticou? Você não tá falando. Aliás, Dunga, Centurion e a Seleção. Centurion que vai pra Olimpíada. Vai pra Olimpíada, né? E o Thiago, que também vinha e falava, o Thiago volta... Então o roteiro foi muito bem escrito. E há um roteiro que vem sendo escrito desde a partida contra o Strong, tipo, e o próprio Wesley, que também era criticado, sabe? Exato, também. Foi uma puta volta por cima. Então é recuperar o grupo dessa forma, cara. E tem o nosso capitão dessa última partida, que é o Hudson, que é o maior ladrão. Sempre defendi ou não defendi? Verdade, é verdade. Esse cara, ele é o maior ladrão de bolas da Libertadores. Seleção da primeira fase da Libertadores, maior ladrão de bolas da Libertadores. É um jogador importantíssimo pro São Paulo e teve gente que também começou a pegar no pé dele. E ele tem jogado muita bola ali, um cara muito importante pra Olimpíada do São Paulo. E acho que pela primeira vez num jogo, assim, não teve ninguém que jogou mal. Você não aponta um que jogou mal, todos se esforçaram, tiveram momentos de... O Mena é o segundo maior ladrão da Libertadores, que era outro também contestado. E é em cima disso que você tá falando. Todo mundo tá jogando em alto nível. Então, acho que cresceu na hora certa, acho que tá melhorando, tem que ter calma, tem que ter... Tem muito chão pela frente. Exatamente. Não, e o ponto é, o mais importante, tá crescendo na hora certa. Eu acho que a dificuldade que a gente passou na primeira fase fez que o time se unisse mais. Se você assistiu o pós-jogo do jogo lá na Bolívia, você vê que os caras tão falando exatamente isso. Deixaram a gente chegar. Vamos se unir ainda mais. O Wesley deu até uma entrevista engraçada na segunda-feira passada, se não me engano. O que ele falou? Fala pros nossos 10 milhões de telespectadores. Falando que o time está unido, mas agora está ainda mais unido, entendeu? E o grupo tá unido, aliás, teve nesse sábado, se eu não me engano, um bate-boca entre o Wesley e o Leandro, que foi noticiado por toda a imprensa. Isso nada mais é, gente. Não tem vontade de ganhar. O Paton sorriu. Eu reparei na cara dele, ele riu. Ele ficou feliz de ver aquilo acontecer. Eu acho importante também. Falando nisso, parou de questionar a Paton, né? Quem criticava? Mas quem criticava? Quem criticava? Quem criticava? Porque de cada três perguntas, duas que a gente tinha que responder, se o Paton tinha que sair ou não. E o cara com um tempo de trabalho, com uma semana, com a própria variação tática que fez na Bolívia e voltou encaixando pro jogo do... Você vê que o cara sabe o que tá fazendo. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que os jogadores passaram a acreditar no trabalho que ele tava fazendo. O Ganso ficou de fora num jogo importantíssimo. E concordou. Ele entrou com raça e saiu concordando. Falou, acho que foi uma estratégia. Então você percebe até nos pequenos gestos dos jogadores que eles começaram a acreditar no que o Paton tá falando. Eu acho assim, o jogo que o Ganso ficou de fora lá na Bolívia foi uma amostra. O Paton ali botou o pescoço dele pra torcer. Na guilhotina, né? Se perder ali, tirou o melhor jogador do time, etc. Deu tudo, deu certo, ótimo, muito bom. Eu tive essa semana que eu estive no Rio, foi uma semana, chamava Semana da Evolução do Futebol Brasileiro, organizada pela CBF. E todas as palestras, tática, técnica, gestão, internacionalização da marca, todas as que rodaram lá, o ponto principal era projetos de longo prazo. Não tem como melhorar futebol em projetos de curto prazo. Não adianta. Perdeu dois, três jogos, manda embora. Não existe isso. E eu acho que o São Paulo tá dando essa chance pro Paton. O pouco que eu tenho visto dele, eu tenho cada vez mais gostado, mas eu confesso que eu estive nos meus momentos ali, putz, será que esse cara tá certo ou não? Mas a entrevista que ele deu na Bola da Vez da ESPN também, dando uma moral pro ESPN pra uma audiência menor que a do Resenha. Sim, claro, bem menos. Eu acho que a gente tem que confiar. E voltando aos pontos que você tinha citado, jogadores que estavam, teoricamente, sendo pegos no pé, quando a torcida apoiar esses caras, a torcida apoiando esses caras, já tá fazendo. Faz diferença. O grande diferencial do momento de São Paulo também é a junção de torcida, festa, time jogando muito. Desde o Morumbi numa quarta, ou terça, ou quinta-feira à noite, sei lá, que agora virou terça, quarta e quinta pra gente também. Então, lotado sempre. Na entrevista do Paton, ele fala do Griezmann um dia antes dele meter dois gols na Champions e decidir o jogo. E um cara que ninguém tá falando, ah, todo mundo falando não. Então, você vê que ele tem um olhar de futebol, que ele é um estudioso e sabe do que ele tá falando. Agora, é normal a questão do Paton, o pessoal questionar e tudo mais, porque a gente veio de duas culturas muito diferentes. A gente tava com o Osório, que era um cara que ia pro ataque, era um cara que jogava bonito, era assim, uma escolha do futebol arte. E a diretoria é um pouco confusa, ou por situações de volgada, não sei, escolheu um cara totalmente um perfil oposto de briga, de defesa e a gente não vai golear sempre que nem aconteceu, mas vai estar sempre competitivo. Três perguntas pra encerrar. Até onde o São Paulo pode chegar? Até o título. Se continuar jogando assim, a torcida junta, etc e tal, não tem como não acreditar e esperar bons resultados na Libertadores. É mata-mata. Pode um jogo ir mal e jogar tudo pro alto, mas eu acho que... E não pode jogar tudo no lixo caso aconteça, porque é um momento de reconstrução, exatamente. Isso é um caso, pelo amor de Deus. Qual a importância do pintado nessa recuperação, ou você acha que ele não tem importância nenhuma? Acho que tem importância. A gente vai até a página 2 olhando de fora, então não sabe os bastidores, mas que a chegada dele fez bem pro time de uma maneira inconsciente, fez. Depois que ele chegou, a coisa começou a entrar mais no trilho. Atrapalhar ele não atrapalhou. Alguém que fala a linguagem do jogador no Vechar. Junks, bola cheia e bola murcha da semana. A bola cheia foi a recuperação do Centurion, foi bem. Tava precisando um pouco essa descarga de energia do cara. Deixa o cara jogar um pouco, né? E acho que dessa vez não tem bola murcha. Acho que a gente passou bem essa semana, 4x0, ninguém foi mal. Tem bola murcha. Tem um cartão do meu lá no estádio que ele tava golaço toda vez que a bola chegava. Guarda o gol, guarda o gol. Pelo amor de Deus. Então, já que você ficou com esse assunto, eu também tinha uns dois, três caras do meu lado. Quando o Kardec entrou, o Kardec antes de entrar, morto, não sei o que dizer. Gente, pelo amor de Deus. Vamos apoiar. Puta, centroavante. É um cara que vai ser importante pra gente. A gente tem que apoiar. O time inteiro, não só o Kardec. É um momento de reconstrução, o time crescendo, eu tenho que apoiar. E falando desse bola cheia da torcida, os jogadores falam... Ele falou o Centurion, tá? Mas você falou o Centurion. Confira comigo, meu rei. Os jogadores sentem aquilo de uma forma completamente diferente. Eles entram diferente no vestiário depois de ver aquela peça da torcida. Eles comentam todo o jogo. Já tinha sido muito legal contra o River. Agora, com o Toluca, foi ainda mais legal. Eles comentam todas as vezes que seja mais legal ainda se a gente chegar nas quartas de final. Antes de começar a responder as perguntas que vocês enviaram, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Tá cada vez mais legal, cada vez mais perguntas. Tem algumas até difíceis, eu nem vou responder. Então, Luciano, primeiro pra você. Ficou tímido na frente da câmera dele, eu tô acostumado com essa aqui. O King Now do FC quer saber. O que está fazendo a maior diferença na atual fase do elenco? A chegada do pintado? As insistências do Paton? Ou os caras que antes não estavam dando certo? Ou o espírito do Maicon? Tudo. Acho que é uma... Tudo. Tá faltando aí falar também, a torcida apoiando muito, enchendo o estádio. Tem várias coisas, vários fatores. Mas assim, o mais importante de todos, eu acho que é isso. É a torcida juntando com o time. O pintado tem um espírito diferente, quer espírito de Libertadores. O Maicon tá jogando muito. O elenco como um todo tá jogando muito. Então, eu acho assim, tudo. Não tem uma resposta só. Legal. O L Underline, claro, Guilherme, pergunta. Qual o verdadeiro centurion, Junks? Aquele de quinta no Morumbi ou que tava se apresentando até então? É, acho cedo pra se empolgar muito com o centurion. Acho que foi uma partida excepcional. Acho que vale, hein? Acho que vale, acho que vale. Vai, vai, vai. Uma cornetinha. Vai, vai, vai. Acho que é o centurion de sempre. Veremos, acho que é o de sempre. Nossa, eu queria chegar no final do programa sem tocar. Isso eu ia falar. Mas não toquei a corneta. Mas não consegue. As bovinadas aqui. As bovinadas aqui são maravilhosas. Acho que é o de sempre. Dani, o Adriano Vugosi. Caramba, hein, Adriano. Você acha que a saída do Rogério trouxe mais motivações pra que mudasse o espírito de alguns jogadores? Por exemplo, Hudson, capitão. Outros batendo pênalti. Você acha que influenciou positivamente? Puta, assunto delicadíssimo falar da saída do Senna como algo positivo, né? Mas teve uma declaração no final do jogo que falou nesse sentido. Fala, cara, antes a gente era um time de um líder só, agora a gente tem um monte de líder e tá se cobrando. Se os jogadores estão vendo como uma forma positiva externando isso, eu concordo, cara. Se os caras acham que tá dando certo, eu sinto falta do Rogério como torcedor, mas, cara, os caras estão falando que eles se cobrarem, que tem mais líder, que a própria questão de bater pênalti... É um negócio super polêmico, eles não tão trazendo como algo negativo, né? É, eu torço pra que dê certo. O Rogério, infelizmente, não volta mais. Então, o que a gente tem daqui pra frente é isso. Não volta mais nem de campo, mas toda quarta-feira, como ele prometeu, ou seja, toda quinta, de bonezinhos, com pouquíssimas pessoas que o encontram. Mas agora eu já sei onde ele fica. Mas ele foi em dois lugares diferentes. Ele foi uma vez a fazer lá. No próximo jogo, ele falou que vai... Olha! Você sabe que eu já tentei falar pro meu, pelo amor de Deus, fala onde você vai estar, etc, etc. Não, 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 não. Mas nem a gente, como o São Paulo TV, consegue. Então, se alguém souber, por favor, nos informe. Manda foto sua com o Rogério que a gente põe aqui no programa. Quadro novo, né? O próprio Rogério, manda foto com o Rogério que a gente põe aqui também. O Daniel Pérez pergunta pra você, cara. Pergunta para o Caio. Se todos nós, São Paulinos, sabemos que a torcida faz toda a diferença, por que não mantemos a média de público parecida com a Libertadores nos outros campeonatos? Eu acho essa uma pergunta interessantíssima. Eu acho que resposta. Tem. Primeiro, a gente tem que quebrar alguns mitos de que a torcida do São Paulo não vai no campo. Porque durante muitos anos no Brasileiro, a gente foi a melhor média de público do campeonato. Em 2013, quando a gente estava frequentando a zona que o Palmeiras frequenta, a gente foi a melhor média de público do campeonato e salvou o São Paulo do rebaixamento. O grande problema, eu acho, é que a torcida, quando o time vai mal, ela se desespera um pouco e abandona o clube. Depois ela volta com tudo. Mas ela tem feito a diferença. Ela está ajudando o São Paulo a reerguer. Eu acho muito mais legal no jogo do que no teatro. Então eu sou a favor 60 mil pessoas todo jogo. E acho que vale ressaltar a questão de ser sócio-torcedor também. Também ajuda. E é o que viabiliza você pagar barato no ingresso. Todo mundo reclama do preço, do preço do preço. Cara, paga o sócio-torcedor que o preço é acessível. Não, e deixar claro também que, por exemplo, o São Paulo tem o preço mais baixo entre todos os brasileiros da Libertadores. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo tem a questão financeira de, por exemplo, esse jogo foram 53 mil pessoas, mas era fim de mês. Fim de mês, a tendência é que caia também o povo. Porque é aperta para todo mundo, entendeu? Agora, falaram muito do público de São Paulo, inclusive na Libertadores, porque contra o Trujuliano tiveram 20 mil pessoas, né? Mas lotamos o Paquembu no primeiro jogo. Contra o Trujuliano tiveram 20 mil, mas também 10 mil a menos do que qualquer outro time que fala de arena, etc. Mas o São Paulo até o final do ano, você vai ver, a torcida vai voltar ao estádio, etc. Porque o time voltou. E eu acho que é muito nessa linha que quando o São Paulo tem uma quedinha, a torcida fica muito preocupada e acaba... Isso é verdade. Acredito nisso. E falando em torcida, o nosso repórter Mirim ganhou um quadro só dele, que vai ao ar toda sexta-feira, às 7 da noite. Confira agora a saga de um torcedor que veio de fora de São Paulo, só para acompanhar o Tricolor ganhar. Bom dia, Tricolores. Bom dia, Resenha. Agora são 4h15 e estou aqui no aeroporto de Presidente Prudente, sentido ao Morumbi. Acabei de chegar em Campinas, agora 6h30. Vou pegar um ônibus aqui da Azul e ir para a Barra Funda, sentido Morumbi. Música Ele viu dando muito certo no jogo de quinta-feira Dois triângulos funcionando muito bem Eu tenho Bruno, Hudson e Kelvin de um lado Mena, Thiago e Michel de outro As triangulações para abrir a defesa E a gente falou até semana passada que eles tinham uma lentidão O ponto fraco eram as laterais São Paulo usou muito as laterais Em 90 minutos Foi um massacre disso aqui funcionando E de um ganso aqui no meio Jogando o fino da bola No primeiro tempo foram 20 finalizações Contra uma deles que foi olímpico Dois gols, duas bolas na trave Se não fosse o cara do golaço, terminava 7x0 o primeiro tempo Mas me fala uma coisa, machucou as duas bolas na trave? Não Não, é o protetor É amoroso É amoroso É amoroso Por favor, continue É melhor, não dá pra ser assim E o Centurion Que bom O Centro Eu acho que doeu De centroavante Que era um incógnito Eu falava, putz Quem que vai ser esse Centurion? Jogou demais Jogou demais Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso De novo Se o Kaleren não ficar para o segundo semestre Você acha que a gente precisa da contratação de um 9? Ou a gente funciona bem com o falso centroavante Como foi nesse jogo? Foi uma coisa atípica? Ou o esquema funciona jogando sem um centroavante? Eu acho que é muito pouco um jogo para cravar É, por isso que eu estou perguntando Isso assim Eu acho que precisa ter um centroavante no Enem Até como opção Lembrando que nós temos o Allan Kardec Isso É que tem possibilidade de ele ser trocado Então a gente não sabe como vai ser o meio do ano Mas eu acho muito pouco ter um Centurião como falso 9 Para um Brasileirão Lembrando que o Barcelona fez história sem o Camisa 9 também Jogando com os atacantes e se mexendo bastante lá na frente Só quero o Messi Nós temos Kelvin, nós temos Michel O Centurião é o Messi melhorado É, a soma Tá certo Tem razão E o ataque? Então, acho que tem uma coisa tática que a gente viu na evolução dos últimos jogos com o João E que o Thiago e o Hudson jogaram muito bem juntos dessa vez É que eles revezaram um com o outro Quando esse triângulo ia mais, ele segurava um pouco Quando invertia a bola, ele se atuava mais, ele segurava um pouco Então o esquema de jogo do São Paulo Para o que era a proposta do Toluca foi absolutamente impecável E quem é seu titular? O Thiago Mendes ou o João? O Thiago Mendes ou o João? É? Cara, meu titular hoje é o João O João, pelo ano é o João Acho que o Thiago foi muito bem na quinta Mas o João mostrou uma consistência maior Eu acho que o Paton saiu da ideia fixa de manter sempre o mesmo esquema Eu acho que ele está adaptando ao adversário Eu acho que por isso que a gente melhorou Acho que tem aquela convicção dele da forma Mas o jeito de jogar ele está variando mesmo E quarta tem que ir como? A mesma coisa, só que com o Caleri de volta Mesmo goleiro? Mesmo goleiro Para mim é o mesmo goleiro Mas não vai ser E eu acho que eu entendo a decisão Tem que dar moral Pelo grupo Acho que o grupo está com o Denis Então tem que estar com o Denis Eu acho que o Renan é melhor Mas nesse momento Foi muito seguro, né? Nesse jogo Super exigido Não chamou gol Cara, o que eu acho é que nós temos dois grandes goleiros E a gente tem que apoiar Com os dois a gente tem grandes chances de chegar Eu continuo defendendo O Denis é um baita goleiro Sabe jogar com o pé, etc e tal E podem ficar tranquilos Confiem no Denis Que é um puta goleiro E vamos que vamos E no compromisso com a história de hoje Ninguém mais, ninguém menos do que Miller Simplesmente 11 títulos com a camisa de São Paulo 13 13 títulos com a camisa de São Paulo Só uma derrota em final Jungs, Miller É muita coisa O número mostra o que era o cara Uma fera Muito inteligente Saia para o lado esquerdo Saia para o lado direito Com facilidade Deixava os companheiros na cara do gol E um cara de decisão Títulos importantíssimos Fez o gol do título do Bimundial Em cima do Milan Com esse teu gol é perturbo Exato Saiu, tirei no sarro E puta, um craque Monstro que eu vi jogar Monstro Alguma história de bastidor Sobre o Miller Algo que se comenta lá no clube Eu tive a oportunidade De entrevistá-lo uma vez só Um cara super solista E falo de São Paulo Com muito amor Muita paixão Mesmo tendo jogado em todos os clubes Mesmo tendo jogado em outros clubes Santo é que estamos aqui falando dele Porque a gente sabe Que ele é realmente São Paulino E o que ele fez pelo São Paulo Não tem como apagar Como o Dani falou É um dos maiores vitoriosos Da história de São Paulo O Rogério tem 18 Ele deve ter Eu não lembro se era 11 Ou 13 13 13 Ele e o Ronaldão É muita coisa em pouco tempo No jogo de despedida do Rogério Eu recebi o release Com todos os títulos de todos Ele e o Ronaldão Eram assim Fora de sério A quantidade de títulos que eles tinham Jogou muita bola E pra muitos ainda É um dos melhores atacantes Da história do São Paulo Tá na seleção de muitos torcedores São Paulinho Ah, da grande maioria, né? Na sua tá? Não Na minha não É, tô na essa Obrigado, galera Na minha tá Só pra constar Vem até com a camisa do cara Na minha tá Valeu pela moral Acabou a conversa Acho que vale contar um pouco da história São três passagens importantes E com três grupos Totalmente diferentes Então, menudo do Morumbi Década de 80 Time do Silinho Com pita Com careca O time do primeiro título brasileiro do Miller Em 86 Afinal, foi no dia do meu aniversário Em 87 Olha É Que agora Ficou boa a história do Miller É Aliás, por isso Por isso que ganhou Foi só por isso que ganhou Tá bom Depois ele volta Pro São Paulo Pra geração do Tele E daí Campeão do mundo Largou o time da Parmalat Numa final de Copa do Brasil Pra vestir a camisa do São Paulo De novo Isso na terceira passagem Na terceira vinda Ele deixa O time dos laticínios Vem E daí ele vem Numa época diferente Se tinha Dois times que voavam Pra ele jogar Nas duas primeiras passagens Ele vem pro começo Das vacas magras Em 96 E É a última Última passagem dele Mais de 100 jogos Com a camisa do time Um monte de gols importantes Um atacante super decisivo Eu fui num jogo Que mostra um pouco Da importância do Miller No cenário do futebol Afinal ele ganhou A Copa do Mundo de 94 Jogou várias Copas do Mundo Que foi uma das voltas dele Eu não sei exatamente qual é Que o São Paulo fez um amistoso Com o Real Madrid No Paquembu Ganhamos de 3 a 1 E no Real Madrid Tinha o Rincon Que era a volta do Miller Pra você ter uma ideia A importância do cara Pro São Paulo O São Paulo fez um amistoso Com o Real Pra comemorar A volta dele Que muitos dizem Pode ser A final do Mundial Que é como é Calma O Real tem que chegar lá Calma Calma Não é assim Não é assim Não é assim Não é assim Não Um passo de cada vez Não Mas o Miller O Miller é um cara Que o torcedor são paulino Tem que ser muito grato E eu tenho certeza Que é muito grato Ele reconhece isso nas ruas Ele sempre falou Que o torcedor são paulino Jamais o deixou Almoçar tranquilo Que vai lá complementar Parabéns Muito obrigado Obrigado E o resenha tricolor Vai chegando ao fim Queria mandar um abraço Pro Caio Castro Que sempre nos acompanha Mandar um chupa Pro Seu Madruga Afinal Tô louca Queria agradecer A presença do Luciano Dizer que essa cadeira É sua Sempre que quiser Beijos e abraços Queria mandar um beijo Pra quem? Não sei pra quem Eu vou mandar um beijo Eu vou mandar um beijo Pra todas as torcedoras São paulinas E um abraço Pra todos os torcedores São paulinos Que a gente continue Unidos com a equipe Porque juntos Somos mais fortes E isso aqui Temos aqui Eu lembro Eu tava aqui No programa Que a gente começou Eu voltei pra falar Quando chegarmos A 5 mil torcedores Esta camisa do Leonardo Que ele iria usar Nas pedidas do Mito Tem o patch aqui Do Mito Camisa 10 Leonardo Vai ser sorteada É isso? Isso aí Na verdade Ou então pode ser essa Que eu tô usando Que é minha Pode trocar Não tem nenhum problema Mas mais uma vez Muito obrigado Convite maravilhoso Obrigado a você É uma honra A gente que é ganhante Junks Beijo e abraço Queremos dar um abraço Aí pro Pedro Moreira Que deu uma moral Contra a gente lá no jogo Pedrão abraço Especial pros meus primos Aí o Pedro e o Lucas Siqueira Que acompanham o resenha Sempre tão lá na cativa Que eu vi E aqui também fala Sobre a nossa camisa do mestre Que ela não foi sorteada Porque o cara não entrou Em contato Na verdade Não foi entregue E agora Quem entrar lá No nosso site No Youtube É site ou Youtube? É site ou Youtube? Fala aí a promoção Pra eles O primeiro A marcar aqui Embaixo no vídeo A hashtag Eu quero a camisa do Tele Vai levar Sem sorteio É o primeiro Primeiro levou Eu quero a camisa do Tele Com ou sem acento no Tele Com acento no E Dani Seus milhares de abraços Milhares de abraços Vitória da Conquista Bahia O Heber De Palmital O Ivan Lima O Guilherme Fagundes O Lucas Que muito legal Tá em Indianápolis Nos Estados Unidos Mais uma das nossas audiências internacionais Que dá Um gráfico muito legal O Heber Cravou 4x0 Com 2x2 do Centurion Ele falou isso mesmo O cara mandou o print da tela Ele falou Hoje vai ser 4x0 Com 2x do Centurion Cara Parabéns Abre um negócio De um futuro Quarta-feira tem mega cena aí Se souber os números Por favor Marque aqui embaixo também E te divide entre todos São Paulinos o prêmio E um cara do Japão Também escreveu Pediu um abraço Não lembro o nome Mas um abraço E a galera da torcida do São Paulo De Ribeirão Preto Grande abraço Obrigado Valeu Até a próxima Um beijo do Magro Você não fala do Magro? Ah, esqueci Eu não falei do placar Eu também Então todo mundo placar Rapidinho, vai 2x2 1x0 São Paulo 2x1 pra eles 1x1 E você me deu um abraço É o fim Eu já dei Já? Já dei Hummm Um abraço Ah, se fodeu Porque é São Paulo Que vai se fodeu Ah, se fodeu